O ambiente de glória, é um ambiente aonde nós mandamos glória, 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 glória Sabe porque que o diabo disse, você vai lá mas não vai adorar, é porque teu glória muda Pega na mão da pessoa do seu lado e vão fazer uma oração, profetiza pra ela, diga O diabo quer parar teu glória, fala O diabo quer parar tua adoração, porque ele sabe que quando você adora, alguma coisa acontece Algum livramento acontece, Deus ele cura, através do seu glória Se eu fosse você meu irmão, eu aproveitava esses tempos que nós temos na igreja Porque vai chegar um dia em que não vai ter porta aberta, não vai ter porta aberta Aí aproveita hoje pra adorar meu irmão Ah pastora, tô com dor de cabeça, repreenda essa dor de cabeça Ah pastora, tô com preguiça, tira essa preguiça Pastora, tô desanimada, tô na prova Glória e fica que o azeite desce Glória e fica que o azeite desce O diabo não tá mais tentando tirar ninguém da igreja Pra esfriar lá fora, ele deixa dentro da igreja Mas esfria dentro da igreja, mas aqui não satanás Porque nós servimos a um Deus vivo E eu sei que na mares tem crente cheio do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Fecha teus olhos, vamos orar A tua oração agora vai ser diferente Você vai orar pra que Deus possa te encher Encher do avivamento da presença Porque é a presença que muda Fecha teus olhos agora Espírito Santo de Deus Vou deixar você orar Vou deixar você orar Vou deixar você orar Vamos, vamos, vamos adorar Vamos adorar porque eu tô aqui com uma mensagem poderosa Pra ministrar pra vocês hoje Mas eu não posso iniciar a pregação Enquanto a igreja não tiver ali cessada nessa presença Eu sei que tá calor e vai ficar mais calor ainda Porque a glória do Senhor vai ser derramada neste lugar Cadê você que vem comigo? Cadê? Cadê você que vem comigo agora? A lava candeira é vasúria Começa a orar dizendo Espírito Santo de Deus Eu quero sentir a tua presença Diga Espírito Santo de Deus Eu quero sentir o seu aceite Espírito Santo de Deus Eu quero sentir a tua presença Diga Espírito Santo de Deus Cadê você orando, irmão? Não fica olhando pra mim não, irmão Ora por você Começa a pedir Senhor Me enche Me enche Me enche Me enche Olaba calabra xuribicala baia xuria Eu já sinto a presença de Deus aqui neste lugar Se você vê o desligado, meu irmão Pelo amor de Deus Se liga agora no céu Se desliga da terra e se liga no céu Porque o Deus Todo-Poderoso está passeando neste lugar E Ele está dizendo Só vai entrar numa nova dimensão Quem der lugar pro meu Espírito Só vai entrar Tem crente que entra na igreja morto Cansado Oprimido Aí sai da igreja falando mal da igreja Não gostei do culto Não gosto da igreja Não senti nada É claro, meu irmão Tu já entra frio mesmo O problema não está na igreja, não O problema está em você Que não busca mais a presença Se você quer essa presença Começa a sentir a glória Glória Vai Abre a boca e dá glória Abre a boca Eu vou descer aqui, ó Abre a boca e dá glória Abre a boca e dá aleluia O Espírito Santo de Deus quer te encher Deus Ai, irmão Quem gosta de crente frio é Satanás Eu não estou dizendo que não está frio Mas eu quero te dizer que talvez o diabo quer te esfriar Expulsa essa frieza no mundo espiritual agora E pisa nessa nova dimensão Deixa o Espírito Santo Derramar a presença agora Deus está me dizendo Eu estou calçando o crente agora com sapato de fogo Eu estou calçando o crente com sapato de fogo Crente que vão se levantar na minha obra Eu estou colocando sapato de fogo Sapato de fogo Vai Vamos se ligar na terra, vamos Elebaia candereba chúria Elebaia candereba chúria Se fosse o seu último culto, meu irmão Que culto tu daria para Deus? Eu vim dar o meu melhor Eu vim dar o meu melhor glória Estou cansada A minha carne está cansada Mas meu Espírito está forte Porque quando nós pensamos que estamos fracos É aí que o poder Poder, 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 poder Poder, poder, poder Se aperfeiçoa na fraqueza Pastora, briguei com a esposa Briguei com o esposo O meu dia no trabalho foi horrível Eu não quero saber Jesus está dizendo Deixa eu te encher agora Que o problema sai da tua casa É levar a calabra chúria Levanta tua mão para cima agora E diga assim comigo Senhor Eu quero poder 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 Diga para Deus Deus eu quero poder Não me deixa ser um crente frio Pastora para quem gritar Deus não é surdo Eu também não sou muda para ficar calada É o meu jeito de adorar Se você não adora gritando Deixa quem quiser gritar Rodar no mistério Porque só entende quem é espiritual Deixa o aceite dela vai Ela é para calar a bachúria Ela é manda calar a bachúria Tem alguém que quer parar o jeito que você adora Ah, para que isso? Para que pular? Para que rodar? Fazer aviãozinho? Para de ser crente liguarudo É porque você não sabe o que o Senhor está revelando para a gente Esse irmão está na nova dimensão Então pelo amor de Deus Abre a boca e dá glória Está pegando ali Está pegando aqui na frente Está pegando aqui na frente No altar tem fogo Quando eu estava no altar Eu via anjo passeando aqui na igreja E esse anjo estava me dizendo Eu estou com a bandeja Cheio de azeite novo Porque tem crente aqui que estava prestes a morrer espiritualmente Mas Deus manda dizer Não vai morrer Eu conto contigo para a minha obra Receba Fogo 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 Ligado para este culto Ah, se você tivesse vindo ligado para este culto Deixa a vida de quem não veio Eu não quero saber de quem não veio Eu quero saber da presença Presença, presença, presença É a presença Olha essa presença que derrama na tua vida Agora Levanta a mão e recebe Fogo, fogo Fogo, fogo No altar tem fogo O altar já está pegando fogo Ele é para calabra chúria Deixa eu ver se na igreja está pegando fogo Fogo É fogo espiritual Fogo que queima 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 Você pensou Satanás que aparece na igreja Mas olha essa lavareda que desce Agora Lavareda 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 Toma os vasos Senhor Eu não vou passar do horário Mas o Espírito Santo de Deus está me dizendo Eu vou tomar meus vasos agora Aqueles que estão ligados Comigo, eu quero encher Ah, que saudade que Deus tem Quando você era cheio Está tão carnal Está tão fraco, tão crítico Mas hoje Deus está dizendo Deixa eu te encher agora Enche 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 É como me dá E faça Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 25 Aleluia Vem adorando a Deus Diga assim comigo O azeite Não pode acabar Na minha vida Diga assim comigo Este ano Vai, diga Este ano É o ano Do azeite ser multiplicado Na minha vida Diga o azeite Vai transportar Na minha vida Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 25 Oh, aleluia Seu glória não vai me atrapalhar não, irmão O seu aleluia não vai me atrapalhar Aleluia Mateus capítulo 25 Versículo 7 Todos encontraram Diga amém Amém Oh, aleluia Diz assim a palavra do Senhor Então todas aquelas virgens se levantaram Diga assim comigo Se levantaram Se levantaram E prepararam As suas lâmpadas Diga assim comigo Este é o ano Do preparo Este é o ano De preparo Se assente glorificando a Deus Aqui em Mateus capítulo 24 Meus irmãos Os discípulos de Jesus Quando estava saindo Dentro do templo Não converse agora Amém Eu vou pregar rapidamente A palavra do Senhor A Bíblia diz que Eles se aproximaram Até Jesus Para mostrar A estrutura do templo Jesus porém disse Não verge tudo isso Em verdade Vos digo Que não ficará aqui Pedra sobre pedra Que seja derribada Jesus Ele estava falando Do período Do arrebatamento Jesus Estava falando Sobre a tripulação Uma grande tripulação E Jesus Jesus também Estava falando Sobre a sua vinda De muita glória Jesus vai estar Duziando Dizendo Que nos últimos dias Levantaria Muitos falsos profetas Muitos falsos Cristos Haveria fome Peste Nação contra nação Reino contra reino E finalizando Vai estar dizendo Que Posso multiplicar A iniquidade O amor de muitos Iria se esfriar Quando nós falamos De iniquidade Falamos de pecado Falamos de pecado Irmão Toda vez Que um crente Está vivendo Uma vida de pecado Você pode perceber Ele já não é o mesmo Ele já não é a mesma Não consegue Ficar alegre Na presença Parece que tudo Está morto Mas hoje O cordeiro Que veio Para tirar o pecado Do mundo Está aqui Nesse dia Dizendo Deixa eu tirar O pecado Deixa eu tirar O que está me afastando De te aproximar Perto de mim Tem muita gente Que diz Por que que eu não consigo Mais sentir A presença De Deus Por que que eu estou Agora Vendo as coisas Mínimas Na igreja E já quero sair É porque tem Alguns Idromes de pecado Dentro da tua vida Quando você vê A história de Adão Adão todo dia Tinha intimidade Com Deus Sim ou não? Mas quando o pecado É a desobediência Entra na vida De Adão Ele já não consegue Ver a mais A presença De Deus A Bíblia Vem estar dizendo Sobre o sermão De Jesus Jesus começa A anunciar a palavra Com muita azade Dizendo Então o reino Do céu Será semelhante Às dez virgens Esse reino Será o reino Futuro O reino Na qual Cristo O todo poderoso Virá Reinar sobre a terra Os reis De antigamente Caíram O rei De antigamente Até mesmo Desviava o povo Mas o rei eterno Aquele que diz Se abre-se O portão Para que entre O rei da glória Esse rei Alapacalabrachúria Que nasceu Da Virgem Maria Vai reinar Sobre toda a terra Este mesmo reino Foi o reino Que João Batista Disse Arrependei-vos Porque é chegado O que? O reino do céu Esse reino Só entra Quem é lavado Esse reino Só entra Quem é purificado Esse reino Só entra Eu vou continuar Pregando Esse reino Só entra Quem tem o nome Escrito no livro Da vida Esse reino Só entra Quem é lavado Pelo sangue Do cordeiro Esse reino Só entra Quem já nasceu De novo Nicodemus Vai ter um encontro Com Jesus Dizendo Eu sei Todo mundo Sabe Que tu veio De Deus Porque ninguém Pode fazer As coisas Que tu faz O que é necessário Jesus vai estar Dizendo É necessário Nascer Nascer o que? De novo Da água E do espírito Ou seja Se você Viver uma vida De fornicação Não pode Continuar Fornicando Se você Viver uma vida De prostituição Tem que largar A prostituição Se você Viver uma vida De mentira Tem que largar A mentira Se você Viver uma vida De adultério Tem que largar O adultério Se você Tem dessa No mundo Você roubava Aí na bíblia Aí na bíblia Naquela época As virgens Prudente Cinco E cinco Era louca Quando nós Quando nós fala Tem que largar Tem reserva A Bíblia diz que as prudentes têm reserva Oh meu irmão, o diabo tem medo de crente que tem reserva O diabo tem medo de crente que tem reserva E como que eu faço para ter reserva, pastora? Joelho no chão, é jejum, é consagração E é a palavra de Deus, diga-se comigo, é a palavra É a palavra que traz a reserva Essa Bíblia aqui meu irmão, foi escrita há mais de dois mil anos A Bíblia, ela foi inspirada, ela é inspirada por Deus No antepassado, no reinado, atrás Segundo a história, vai estar dizendo que queimaram todos os exemplares da Bíblia Mas ninguém pode apagar a Bíblia, porque é Deus que está falando E hoje a Bíblia é o livro mais vendido Nós estamos vivendo em uma geração, eu tenho que falar Nós estamos vivendo em uma geração de crente preguiçosos Que não tem intimidade com a Bíblia E você não está observando que o diabo quer tirar a Bíblia de você Antigamente nós cristãos, era reconhecido com o livro da capa preta de baixo do braço Aí hoje a pessoa diz, não, não preciso mais carregar a Bíblia Já está no meu celular, pastora, mas você é contra? É claro que não, eu sou contra porque Eu sou contra de pessoas que tem a Bíblia Não quer carregar, tem a Bíblia no celular O mesmo celular que vê pornografia, piada sem graça, música mudando Aí diz, é o mesmo celular que notifica uma notificação de versículo de dia Meu irmão, esse versículo do dia não vai te alimentar Se conforma com pouco, aí Deus está dizendo, é por isso que não tem reserva Ele manda a calabra, a chúria Levanta a tua Bíblia para o céu e diga Eu amo a palavra Eu amo a palavra Eu vi, meu irmão, a reportagem de um missionário que perdeu a Sagrada Escritura No meio de um deserto Quando ele estava descendo de um avião Que ele estava fazendo conexão e ele deixou a Bíblia dele E um homem ateu pegou a Bíblia daquele homem e achou A Bíblia era toda marcada com notas das Escrituras Ele vai estar dizendo que quando ele começou a ler aquela Bíblia Aquelas notações, o coração dele artia pela palavra E aquele ateu deixou de ser ateu Porque alguém amava a palavra Levanta a tua mão para o céu, levanta Levanta a tua mão para o céu que eu estou terminando Levanta Deus vai te dar amor pela palavra Deus vai te dar amor pela palavra Eu profetizo que tu vai deixar essas redes sociais E vai mergulhar pela palavra Falta de conhecimento Pastora, quero me desviar Por quê? Porque eu não sinto mais a presença É falta de palavra, meu irmão O presbito Rony falou aqui E algo muito bem verdade A gente coloca muito, desculpa Eu converso muito com meu esposo E a gente diz que agora o ditado das pessoas é esse Deus me conhece Aí Deus manda dizer Eu te conheço mesmo Eu vejo quando tu fica o tempo todinho nas redes sociais E quando vai ler a Bíblia Eu fico abrindo a boca com preguiça Não tem tempo para nada É por isso que está querendo se desviar É por isso que está querendo parar Hoje eu vim te dizer Quanto tempo você tem gastado na palavra Tem o tempo para fofocar Mas não tem tempo para falar a palavra Lê a palavra Eita glória É toda vez, irmão Amenta esse negócio aí Levanta tua mão para o céu Que eu estou terminando O dia que eu vou amar a palavra Meu Deus do céu É toda vez, irmão Me dá uma láxida ali É, pode ser Está pior Meu Deus do céu, irmãos Irmãos, vocês vão dar glória não, irmãos? Meu Deus do céu Meu Senhor Glória a Deus Diga-se comigo Eu amarei a palavra A Bíblia diz, irmão A Bíblia diz, irmão Que agora o noivo vai gritar De longe Ela escuta que o noivo está vindo Só escuta a voz do noivo Quem tem intimidade com ele Irmão, quem tem intimidade com ele Sabe que o relógio já está correndo Quem tem intimidade com ele Já sabe Jesus está voltando Quem não tem intimidade com ele Está dizendo Eu vou fazer isso Vou fazer aquilo Vou construir minha casa Vou construir meu carro Vou fazer tudo Não tem intimidade com o noivo Aí Jesus está dizendo Eu vou me revelar Para os meus amigos Nessa noite Eu vou me revelar Quem anda comigo Será que você sabe Conhece a voz do seu noivo? Quando ela se levanta Meus irmãos Elas começam a dizer Para a outra Dá um pouquinho de azeite Diga assim comigo Azeite Não se compra Não se vende Azeite Se paga o preço Tem gente que tem tanta inveja Aí queria ser usada Como igual fulana E por que você não paga O preço da unção Ao mesmo azeite Que desce na vida De fulano E ciclano Também desce na tua vida Sabe o que a gente não quer? É pagar o preço O azeite de Deus Quer ser multiplicado Na tua vida Hoje meu irmão Há quanto tempo você não fecha a porta Do teu quarto E o azeite de Deus Quer multiplicar Canta Mas canta Sem unção Prega Mas prega Sem unção Profetiza Mas não tem unção Tem aparência Mas não tem unção Nesses últimos dias Deus vai levantar Crente Cheio Irmão Aleluia Deus vai levantar A crente cheio Do Espírito Santo Que ama A unção A unção De Deus Arruma esse negócio aqui A unção De Deus É que faz a diferença Diga-se comigo É a unção De Deus Que faz A diferença O que eu acho Interessado Aqui nesse contexto Desse texto Meu irmão Que aquelas mulheres Começam a bater Na porta Senhor Abre-nos A porta Diga-se comigo A porta ainda Está aberta Essa é a minha chance É a minha oportunidade A porta ainda Está aberta Para você Se arrepender Dos seus pecados Aí a Bíblia Vai estar dizendo Que nem todos Aqueles que dizem Senhor Senhor Herdarão o reino Do céu Irmão Que coisa terrível Vem para a igreja Até mesmo Tem uma fachada De crente Mas nunca Teve intimidade Com o noivo Meu irmão São cristão Aqui a Bíblia Não está falando De ímpio A Bíblia está falando Sobre profeta Cantores Pregadores Pessoas que dançavam Na igreja Pessoas que cantavam Mas não tem o nome Escrito no livro Da vida Jesus vai estar dizendo Apartaivo de mim Porque eu nunca Vos conheci Hoje Jesus está te dando Uma oportunidade De se consertar E colocar tua vida No altar Está na hora De você tomar Vergonha na cara E se posicionar Como soldado De Cristo Está na hora De parar com mim Vou sair da igreja Quem tem que sair É Satanás Da tua casa Que quer te se desviar Da minha presença Ah não Quero sair da igreja Meu irmão Se posicione Na presença Porque Deus Quer usar você Você Fica de pé Nessa noite Diga assim comigo O noivo Está batendo Na porta E eu abro Para que ele Possa entrar Eu quero orar Por você Agora neste momento Fecha teus olhos Aleluia Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor A tua igreja Está aí Pai Eu entrego Senhor Os teus filhos Nas tuas mãos Em nome do Senhor Jesus Cristo Pai Todo poderoso Em nome de Jesus Que a tua noiva Que a tua noiva Senhor Em nome de Jesus Possa entender Pai Que os últimos dias Já estão se findando Que os últimos Eu vou aí Arrumar esse som aí Meu Deus É sério Vai lá arrumar Para mim Por favor Só para me fazer Essa oraçãozinha Só para me fazer Essa oração Em nome de Jesus Cristo Senhor Meu Deus Meu Pai Toma Senhor A tua igreja Debaixo Das tuas poderosas mãos Vai repreendendo Todo mal Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Que o teu sangue Possa começar A passear Sobre a tua igreja Que o teu sangue Senhor Possa reinar Sobre este lugar Senhor Meu Deus Que o teu sangue Senhor Possa purificar No Senhor De todo o pecado Cadê os irmãos do louvor Vem me ajudar aqui Cantando aqui Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Senhor Aquele que entrou frio Nessas portas Que possa ser impactado Pelo azeite de Deus Que esse crente Meu Deus Que entrou por essas portas Até mesmo sem esperança Que possa ser cheio Do Espírito Santo De Deus Ai irmão Começa a orar comigo Meu Deus Espírito Santo De Deus Começa a declamar A tua presença Sobre este povo Vai tirando O Senhor O cansaço A incredulidade Em nome de Jesus Cristo Senhor Recebe a tua noiva Recebe a tua igreja Em nome de Jesus Pode cantar Em nome de Jesus Receba Espírito Santo De Deus Agora esse coração Que está se quebrantando Na tua presença Ela vai calabra xúria